Fala aí galera, beleza? Aqui o Salmo Luca e estamos aqui no GTA V Guerra de Gangues, continuando aí a nossa série. E se você for novo no canal, já se inscreva, deixa aquele like aí que ajuda demais, me siga no Instagram, o link tá na descrição. E se você quiser trocar alguma ideia comigo, me chama lá no direct que eu tô sempre respondendo por lá. Beleza? E galera, vídeo passado eu comentei com vocês que eu tava querendo colocar outros carros na gangue, trocar mesmo a frota da gangue. E hoje galera, eu já peguei já esses dois carros aqui, rapaziada. É o Audi Q7, mano, e esse Audi Q5, galera. Esse Audi Q5 é dos mais novos, e esse Audi Q7, se eu não me engano, acho que o ano dele é o 2014. Galera, é um pouco mais antigo, mano, mas o carro também é nave demais. Deixa suas restrições ainda nos comentários que eu tô querendo colocar mais dois carros na gangue. Só que eu acho, mano, que vai ser melhor colocar carro alto na gangue, galera. Eu não tô querendo colocar mais carros baixos. Eu acho que carro de gangue, mano, combina mais carro alto. Beleza, galera? Então é isso, gente. Já vou até registrar esses veículos aqui na gangue. Vamos registrar eles aqui rapidão. Shift B, registre o veículo e o gangue. Nossa, mano, olha o ronco desse aqui. Eu acho que esse é RS Q5, galera. É do mais brabo ainda, mano. Depois eu vou dar uma aceleradinha com ele. Parece que corre demais. E esse aqui, mano, é o Q7, né? Não é o RS Q7, não. Esse aqui é só o Q7. Vamos registrar esse veículo também. Na gangue, cadê... Não, é Shift N, né, mano? Não, é Shift N, beleza. Oxi. Vai Shift B. Ah, é Shift B, não é Shift N, não. Beleza, registre o veículo e o gangue. Prontinho, galera. Depois eu tenho que tirar os carros antigos, mano. Deixa eu... Acho que eu vou de Audi Q7 mesmo. Depois eu dou uma volta nesse Audi Q5 aí, galera. Deixa eu sair aqui já de uma vez. E deixa nos comentários o que vocês acharam, hein, mano? Da frota. Beleza, galera? Ah, mano, combina bem mais, galera. Os carros mais altos, assim, no gangue, mano. Eu tava com... Qual o carro? Eu tava com o Honda Civic. Caraca, ralou meu carro. Eu tava com o Honda Civic baixo e... E um Sonata, mano. Um Sonata bem esquisito à frente dele. Tava me incomodando muito. Deixa eu chamar esses caras aqui. Vem cá, vem cá, vem cá, vem cá. Entra aí, todo mundo. Mano, se bobear, galera, eu não vou nem chamar ele, não. Aí a gente protege o Franklin. A gente já chamou o carinha da gangue aqui, ó. Pronto. Fica no comando aí, parceiro. Vamos ficar no comando aqui da nave, galera. A nave do chefe. Vambora chamar a tropa aqui já. Vou recrutar um cara aqui. Chega aí, chega aí, chega aí. Nossa, eu tô sem arma de... Nossa, mano. Vem colocar uma arma, galera, que seja... Que seja pequena pra minha gangue já atirar, entendeu? Atirar dentro do carro. Olha o Sonata. Depois eu tenho que tirar esses carros agora, mano. Beleza, pega aqui. Talvez eu vou deixar só a moto. Até a moto tá me incomodando. Agora sim tá ficando pesada a frota da gangue aqui. Entra aí, entra aí. Vambora, parceiro. Sobe aí, sobe aí na garupa. Pronto, galera. Chamei todo mundo aqui já. O que eu tô pensando em fazer hoje? Era trocar a frota da gangue. Deixa eu carregar os territórios aqui, que eu tô querendo pegar território, mano. Tô afim de dar uns tiros hoje. Deixa eu ver. Todos os territórios também no vídeo passado. Eu consegui upar pro level 10. Eu vou é colocar aqui, galera. O nosso próximo ataque vai ser nesse território aqui. Talvez a gente já vai pra lá já. Vou tentar iniciar o ataque lá de uma vez, mano. Pra gente não demorar muito a dominar essa região de Los Santos. Porque eu tô querendo muito dominar o centro de Los Santos ali. Aí já seria interessante a gente já começar a atacar esse território dos vagos aqui em cima. Beleza, gente? E não esquece, galera. Se você não deixou o like, mano, já deixa o like aí. Vamos tentar bater a nossa meta de 2.000 likes aqui na nossa série de guerra de gangues. Beleza? Junto com a ajuda de vocês aí. Pronto, mano. Chegamos aqui no território da... Região dos vagos. É aqui. Vou parar aqui nesse estacionamento. Eu não sei se a gente vai caçar treta. Treta a gente vai caçar. Porque eu vou atacar esse território agora. Já vai. Shift N. Ataque com hit zone. Messive ataque. Vai tomar lenhada. Cadê minha gangue? Tá nascendo ali atrás, ó. Vamos lá, vamos lá. Ai, 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 ai. Foi mal, foi mal. Bora, gangue. Pode brotar em peso agora. Vou parar o carro aqui em cima aqui, galera. Senão os caras vão acabar... Nossa senhora. Os caras vão acabar roubando esse carro ainda. Já vou encostar aqui. Beleza. Desce aí, desce aí, desce aí todo mundo. Bora pra cima. 260 a 168, mano. Ó, atropelando lá, velho, ó. Boa. Aí, galera, já tem o Sonata aqui, ó. Sai do carro, parceiro. Bora, mano. Eu quero tirar esse carro da gangue. O cara não desce do carro. Aí, ó. Desceu, desceu, desceu. Boa, rapaz. Deixa eu tirar esse carro aqui. Shift N. Shift B quer dizer remove o veículo do gangue. Sonata já foi removido. Agora depois falta o Civic. Bora, gangue. Vamos pegar esses caras, mano. Cadê eles? Olha lá, ó. Mano, esse fuzil que tá na gangue, ele é bom, viu, galera? Muito bom mesmo. Recarrega aí. Bora, gangue. Pode pegar o território, mano. Boa, já matou, já matou. Caraca, velho. Vou correr aqui. Meu Deus do céu, mano. Protege, 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 protege. Nossa, mano. Já morri já, galera. Caraca, mano. A gente tá tomando um saco de lá, rapaziada. Nossa senhora. Gente, e essa calça que eu coloquei no Franklin? Tá parecendo uma zebra, mano. Velho, o ataque tá pesadão lá, mano. Deixa eu pegar esse outro auge aqui. Vambora pra lá. Bom que já vou dar uma acelerada nele aqui. Mano, esse bichinho aqui corre, viu, galera? Ó, ave maria. Vambora, vambora. Vamos de Q5, ó. A puxada do bicho, mano. RS esse aqui. Corre demais. E o freio dele é bom. Ó, gostei desse carro, viu? O que eu vejo em primeira pessoa? Ó, bem modelado aqui em primeira pessoa. O carrinho tá show de bola. Vambora. Estamos chegando aqui no território já. Bora, ganguei. Uh, cheguei. E ó, que aqui, mano, tá meio que campo aberto, né, galera? Então tá meio perigoso mesmo, mano. Pra gente pegar esse território aqui. Parar a nave aqui já. Beleza. E pode deixar seus gestões aí, galera. De qual carro vocês querem que eu coloque na gangue? Eu tô querendo colocar mais dois carros. Vamos pro ataque. Vamos pro ataque. Vamos pra primeira pessoa aqui, ó. Meu Deus do céu, véi. Tá doido, galera. A gangue deles tá muito forte. Eu tenho que ficar de olho aqui, mano. Onde que esses caras tão nascendo? Tão nascendo aqui na frente mesmo, né? Bora. Bora, ganguei. Vai atacando, mano. Toma na cabeça. Tem que tomar cuidado que os caras tão de minigun, véi. Caraca. Recarrega, recarrega. Vai pra cima, vai pra cima. Misericórdia, velho. Ai, nós vamos perder esse território hoje, viu? Tem que matar os caras que estão com minigun. Ô, louco, viado. Ai, meu Deus do céu. Nossa, minigun, mano. Não tinha nem jeito ali, galera. Caraca, mano. Olha o sangue saindo aqui de mim. Não tinha nem jeito, mano. Os caras tão de minigun, galera. E eu tenho que... Nossa, eu tenho que fazer uns ups mesmo aqui na gangue. Deixa eu pedir um carro aqui. O que eu tô pensando em já fazer, galera? A gente tem que colocar mais armas na gangue. Porque eu coloquei só o fuzil e a 12. Pelo jeito que tá indo, eu já vou ter que colocar minigun, mano. Porque as outras gangues... Tá com arma pesada demais. Ai, vou tirar a Santa Fé também. Tá vendo? A Santa Fé, ela é bonita, galera. Só que é um carro muito antigo, mano. É um carro desatualizado já. Vou até tirar ele aqui de uma vez. Shift B. Remove o veículo e o gangue. Prontinho. Já removi já esse carro aqui da gangue. Deixa eu chamar outro. Porque aí eu já vou tirando os carros antigos. Mano, a gente tomou um sacode. Que você tá doido. Calma, calma, calma. Gente, você acha que eu deixei essa moto, velho? Tô quase tirando essa moto, porque eu não tô curtindo ela não, viu? Eu quero colocar outra moto, galera. Sabe qual moto que eu tô pensando em colocar na gangue? A XT. A XT ia cair melhor do que essa aqui, ó. Que essas motos mais baixas. Na gangue seria melhor colocar uma moto mais alta. E olha o tanto de dinheiro que tá dando. Tô com 3 milhões já, mano. Já gastei uma fortunazinha aí com os carros novos. O carro é esse? Acho que falta só esse. Agora é o Civic. Vou tirar o Civic também. Shift B, remove bem com o gangue. Pronto, galera. Agora só tem os dois Audi só. O Audi Q7 e o Audi RS Q5. A moto é bonita, velho. Mas não tá combinando muito, não. Agora sim, ó. Outra cara pra gangue. Que que é isso, meu filho? Que é Audi Q7? Agora combinou mais, galera. Pode ficar aí, gente. Beleza, galera. O que que eu tô pensando em fazer aqui de uma vez? É, a gente perdeu o território, né? Acho que a gente ganhou, mano. A gente ganhou, galera. Porque minha gangue tava com um ataque maior. Mano, a gente ganhou o ataque, velho. Eu jurava pra vocês que eu tinha perdido. Vamos lá upar ele. Nossa, velho. Que beleza. Beleza, beleza, beleza. Vai, meu filho. Deixar sua mãe lá pra lá. Que beleza, galera. Ó, meus carros tá lá em cima, né? Vou pegar o Audi Q7 ali depois. É, vamos aqui. Shift N. Upgrade com Entzone. Vamos deixar no level 10. Caraca, mano. Eu peguei esse território aqui na cagada. Mas eu esqueci também que eu fiz o ataque muito pesado. Nossa, as naves, ó, né? Ah, não, galera. Falar a verdade com vocês. Mano, combinou bem mais esses Audis aqui do que aqueles carros que eu tava. Ainda tô pensando em colocar mais carros. Só que eu dei uma preferência pra Audi. Eu nunca coloquei em nenhuma temporada. Eu acho que eu nunca coloquei carro da Audi como frota da gangue. Por isso que agora, dessa vez, eu resolvi colocar. Vou colocar só um lugar aqui pra mim parar o carro. Que eu vou tentar colocar uns UPs aqui na gangue. Vou colocar uns UPs aqui. É, Shift N. Não, é só B mesmo. Vamos lá. Gangue, Customization, Upgrades. Gangue, Upgrades, galera. Vou fazer um UP aqui em cada um, ó. 32 mil, 44 mil, 120 mil. Esse aqui já tá no máximo, né? Nossa Senhora. Calma, calma. Você não gasta o dinheiro todo. Já dei dois UPs aqui, ó. Member Accurate. Beleza. Agora, Gangue e Reapons, galera. Vou colocar umas armas na gangue. É bem caro, mano. Colocar arma, mas é uma grana que é válida. Assault Shotgun. Assault MG. Vou colocar na gangue. Pistola. Tava querendo colocar, mas eu vou ter que colocar. Por quê? Essas pistolas, galera. É bom quando a minha gangue tá no carro e elas conseguem atirar. Deixa eu pegar uma pistola mais forte aqui. Combate MG, vou colocar. Combate MG K2, vou colocar também na gangue. Aí, ó. Tem umas pistolas aqui, velho. 50 mil. Rifle. 120 esse revólver aqui, galera. Vou colocar ele, mano. Não sei que revólver que é, não. Mas eu já coloquei. Tô gastando dinheiro, ó. Já gastei metade da grana já, mano. Colocando armas na gangue. Eu queria colocar a minigun. Deixa eu ver quanto que é a minigun. Mano, a minigun é 400 mil, velho. Você acha que a gente já põe? Acho que já seria pra gente já bater de frente com a gangue dos vagos. Porque o nosso maior rival agora vai ser a gangue dos vagos. Então, eu vou colocar. E essa vai ser a última arma que eu vou colocar já. Beleza? Prontinho, mano. Já consegui dar um up legal agora. Nossa, top demais. Agora minha gangue tá forte. Deixa eu passar em algum lugar pra eu me parar o carro aqui. Ele ia dar a volta aqui, ó. Pronto. Vamos parar aqui no estacionamento. Vou virar um membro da gangue aqui. Pra gente dar uma patrulhada aqui nos territórios. Deixa eu parar aqui. Beleza. Nossa, mano. Esse Aldi Q7 tá com as marcas tudo de tiro. Vem cá, filha da mãe. Deixa eu virar um carinha aqui, galera. Vamos ver as armas agora. Caraca, olha o revolvão que eu lancei, vi. Não, você tá doido. Olha esse revólver, galera. Cadê, mano? Eu quero caçar treta. Agora sim eu coloquei um up de qualidade na gangue colocando essas armas aqui, velho. Gastei quase um milho, quase dois milhões, na verdade, colocando armas na gangue. Já colocamos carro novo. É isso aí, mano. A gangue tá dando dinheiro. Agora vamos gastar dinheiro com a gangue. Pra mim ainda eu tenho que colocar mais carro, velho. Eu queria colocar uma caminhonetona, hein. Não tem caminhonete da Aldi, né? Só tem SUV da Aldi. Qual outro SUV da Aldi que tem? Ah, tem um Aldi Q8, galera. Um Aldi grandão também. Mas é pra gente colocar. Não, eu quero ir lá pro território dos vagos. Se eu viajar, eu vou pegar outro território ali. Pega pra cá. Ai, calma, calma. Vambora. Olha os territórios ali do centro. Vamos dar uma olhada como que tá esses territórios do centro aqui. Eu vou ter que parar pra abastecer esse Aldi. Deixa eu abastecer ele aqui rapidão. Ai! Nossa senhora, velho. O carro virou de uma vez, mano. Acho que a suspensão dele... Ele tá meio rebaixado, né? Nossa, tá virando muito rápido, galera. Tá maluco, mano. A frente dele já tá toda arranhada. De tanto que eu vou ficar batendo. Vambora. Vamos ver como que tá o território desses caras aqui. Até que aqui tá de boa. Até que tá brotando muito carinha não, hein? Ah, velho. Pelo amor de Deus. Os caras... Os NPC também do GTA, eles facilitam, né? Que eu bata. Já brotou um cara ali já, mano. Vou parar aqui, galera. É só pra fazer um... Uma tretinha aqui. Só pra me testar minhas armas. Então, vem. É só uma. Brotando o cara atrás, velho. Cara atrás. Ai, meu Deus do céu. Mano, que pistola é essa, galera? Eu acho que tem mais forte ainda, hein, velho. Boa. Já matou, já matou. Brotou um carro aqui, velho. Nossa Senhora. Boa, 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 boa. Já matei os dois ali já. Mano, que pistola, velho. Deixa eu ver outra arma que eu coloquei. Mano, olha o tamanho da metralhadora que eu já consegui colocar, rapaziada. Boa. Mano, agora ficou bom. E o fuzil novo ainda, ó. Esse fuzil é bom demais. Os fuzils... Caraca, mano. Foi só o teste, galera. Olha isso, mano. Mataram o meu parceiro aqui na cara dura. Então é isso, gente. Ó, videozinho hoje aí, mano. Eu ia até pegar aquele território, mas eu acabei morrendo. E o ataque acabou sendo rápido. Mas no próximo vídeo eu já vou ver se eu consigo pegar dois territórios de uma vez. Porque minha gangue agora tá muito forte. Ah, uma coisa que eu não reparei foi a minigun, né? A minigun não brotou no... Nesse carinha que eu tinha recrutado ele. Mas eu acho que a minigun, ela não aparece em todos os membros da gangue. É só em alguns membros. Vamos ver se no próximo vídeo, velho. O vídeo talvez vai ficar até muito longo, galera. Mas eu queria pegar esses três territórios do centro aqui, ó. Esses três de uma vez no próximo vídeo. O vídeo talvez deve ficar, mano, mais de 30 minutos. Mas vai ser um ataque bem pesado aqui pegando esses três territórios. Ainda mais depois desse up que eu coloquei na gangue. Eu acho que vai ser bem tranquilo da gente pegar. Beleza? Então, galera. Então é isso, gente. Ó, próximo vídeo a gente continua a nossa jornada aqui no Guerra de Gangues. Odiei essa calça de zebra aqui, mano, que o Franklin tá usando. Vamos ver se no próximo vídeo também a gente troca a roupa dele. Beleza? Então é isso, gente. Ó, o vídeo vai ficando por aqui. Deixa o like aí se você gostou. Se inscreva no canal se você não for inscrito. Então é isso aí, galera. Falou e fui! Tchau, 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 tchau.